Posso começar? Não sei lhe dizer. Quantas vezes o senhor viu o senhor Brani lá? Três, três vezes, quatro vezes, porque eu me lembro. O senhor disse aí que a geração desses recursos que estavam disponibilizados e devidamente registrados nessa planilha Itália, pós-Itália, o projeto especial italiano, eram recursos gerados no exterior. 100%? Não me recordo de ter falado da geração da planilha, da geração do setor. Do setor, é, do setor. 100% no exterior. 100%? Quer dizer, e como é que era feito este câmbio? Porque no exterior certamente recebiam outra moeda. Em dólares ou euros. E como é que se transformava isso em reais para disponibilizar para pagamentos em espécies? Em doleiros. Doleiros? Sim. Pode mencionar alguns? O Juca, era um, tinha um, não... Tinha um que se chamava Novis? Álvaro Novis, Álvaro Novis também. Mas Álvaro Novis a gente dava os recursos para ele, ele fazia os pagamentos. O senhor sabe, o senhor Emílio Odebrecht, depois aqui nestes autos, disse que havia três ou quatro pessoas lá na Odebrecht que eram conhecidas como italiano. Italiano era uma referência genérica. É verdade isso ou ele mentiu? Eu não sei o contexto que ele falou, mas pelo que eu vi, eu ouvi também isso aí, ele falou que existia alguns companheiros de trabalho dele que se chamavam italiano. Isso é verdade? Se alguns companheiros de trabalho dele que fossem chamados italiano, deve ser verdade. Com referência a este projeto de exploração de óleo e gás em águas profundas, essas sondas, as plataformas, especialmente SET Brasil, o que o senhor sabe nos contar a respeito disso? Praticamente nada. O senhor já disse que nunca esteve com o Antônio Palazzi? Nunca. Ele alguma vez solicitou ao senhor alguma coisa por telefone ou por outra via? Não. E o Brani, solicitou ao senhor? Para mim, não. Muito obrigado. Outros defensores? Não. A defesa do próprio usado tem que estar no microfone. Tem um ponto que nem é objeto dessa ação, mas só para ficar pontuado, em razão do acordo que você celebrou com a PGR. Vocês do setor não sabiam quem eram os beneficiários finais? Salvo raríssimas exceções. Então, só eu queria que ficasse pontuado isso. Em algumas exceções que não vem ao caso presente, você teve conhecimento de quem eram os beneficiários finais? Sim. Ok. É só isso, excelência. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda, afinal? Não. Só espero ter contribuído. Tá bom, então. Então, pode ter recebido.